Nessa temporada, vamos mergulhar nas jornadas pessoais e profissionais de 10 mulheres notáveis, cada uma trazendo sua própria perspectiva única e experiências transformadoras, com uma única coisa em comum, a nutrição. A cada episódio, teremos o privilégio de nos conectar com mulheres inspiradoras, que vão nos mostrar como a força e a resiliência moldaram suas vidas e suas carreiras. Então, prepare-se para ser inspirado, motivado e capacitado pela voz e experiência de mulheres extraordinárias. Essa é a temporada To Belongue do Papo com o Núcleo, onde cada episódio é uma jornada de descoberta, conexão e inovação. Mas, antes de apresentar minha convidada e minha co-host, eu quero me apresentar para você, que é novo no canal. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com o Núcleo, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Agora, para tudo, que nessa temporada, estou toda arrepiada aqui, além das 10 mulheres que serão entrevistadas, eu tenho aqui ao meu lado, Samara Plans, que está comigo desde o episódio número 1 do Papo com o Núcleo, e que vai ser a nossa co-host de bancada. E futura host das próximas, mas isso é assunto para depois. Depois a gente conta. Sem bargar a voz, Samara. Não, não. Conta para as pessoas o que elas podem esperar da To Belongue. Olha, a temporada de To Belongue está sendo construída há muito tempo, com muita emoção, com muita verdade, com muito arrepio de todos os lados. Nós conectamos 10 mulheres completamente diferentes, com histórias completamente diferentes, e com um propósito único de levar sua voz, sua história, sua conexão para o mundo. E quando a gente começou a pensar nessa temporada, a gente não imaginou a quantidade de emoção que ia vir. E não só a emoção. Essa coisa da gente estar se jogando de corpo e alma e trazendo de verdade o que cada uma tem dentro de si foi muito inspirador para todo mundo. Então, assim, eu estou muito grata, de verdade, por fazer parte dessa mesa, por fazer parte desse complexo que nós criamos. e a gente está aqui para servir. A gente está aqui com esse propósito único de servir. Quando a gente consegue levar o nosso servir para o mundo, a gente consegue chegar em lugares inimagináveis e ajudar pessoas em tudo quanto é campo. E isso é muito grandioso. Eu acho que é a forma da gente se conectar com algo maior que a gente não consegue ver. Já deu para perceber como é que vai ser. Antes de introduzir e apresentar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de compartilhar alguns dados alarmantes a respeito do tema que será abordado. De acordo com a publicação estimativa 2023, incidência de câncer no Brasil, publicada pelo Inca, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio, com destaque para as regiões de sul e sudeste, que concentram cerca de 70% dessa incidência. Bom, com esses dados, vamos começar a nossa primeira entrevista da temporada com uma mulher que é uma verdadeira líder na sua área. Uma nutricionista especializada em oncologia, mãe de duas meninas e uma inspiração para todos ao seu redor. Bem-vindos à jornada de Roberta Santiago. Uhul! Obrigada! Primeiro, eu queria começar agradecendo pelo convite, pela honra, por ser o primeiro nome da temporada To Be Long. É uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, uma felicidade gigante de estar aqui, sabendo que eu estou representando tantas outras mulheres. Antes de começar, Betta, e você falar um pouquinho de toda a sua jornada na nutrição, a gente tem uma pergunta-chave aqui no podcast e que eu vou fazê-la para você. Conta para as pessoas quem é a Roberta, o que faz e por que faz. Eu sou Roberta Santiago, nutricionista oncológica, e eu ajudo meus pacientes a ressignificarem o seu diagnóstico em qualidade de vida. A oncologia, ela traz um peso do diagnóstico para o paciente, né? E eu digo com propriedade, por ter sido familiar de paciente oncológico e por experiência profissional, que a nutrição, ela deve trazer para a gente, para esses pacientes, qualidade de vida, leveza, expectativa, esperança, a alimentação, ela está muito relacionada com prazer, né? Então, por que não trazer esse prazer para o paciente através da alimentação? Por que não conversar com ele sobre as formas dele diminuir os efeitos colaterais desse tratamento através da nutrição? Então, o que eu trago para os meus pacientes é isso. E por que você faz? Por quem eu faço? Eu diria que a nutrição oncológica me escolheu. A nutrição clínica eu escolhi como formação, mas a oncológica, ao longo da minha jornada de trabalho, eu comecei a ter pacientes com diagnóstico de oncologia. E esses pacientes chegavam para mim e falavam, Roberta, eu quero continuar o meu tratamento com você. E eu não era especializada, então minha fala era, eu preciso te encaminhar para alguém que seja. Mas eu não tinha essa referência. Então, eu decidi fazer essa pós-graduação e quando eu acabei essa pós-graduação, a minha irmã descobriu um câncer de paródia. Era isso que eu ia te perguntar agora, se teve algum evento específico, porque nós somos criadas, o nosso propósito, muitas vezes, ele é construído na dor, né, Roberta? Exatamente. Então, teve algum evento específico, um motivo pessoal? E essa foi a virada de chave. Então, o por quem, eu fiz a introdução, mas o por quem, na verdade, foi pela minha irmã. Quando ela descobriu esse tumor, em último estágio, eu me senti responsável ali pelo tratamento e cura dela. Então, eu tinha meses de término da minha especialização e eu comecei a estudar o que eu não estudei a minha vida inteira, que eu queria entender cada vírgula do que estava acontecendo ali com ela. Eu acompanhei ela em todas as cirurgias, em 40 sessões de radioterapia e não só o acompanhamento dela. Quando você acompanha um paciente, você ouve outros, né? Então, eu ficava na sala de espera, ouvindo outras experiências, outras pessoas. Então, eu digo para vocês que ali foi a minha virada de chave na nutrição oncológica. Ali, eu tive noção de que muito da teoria que a gente aprende, na prática, acaba sendo um pouco diferente. Não que não funcione, mas a gente vê ali como funciona a prática e o que a gente pode fazer para, de fato, dar certo. Então, Samara, ela praticamente teve uma pós-graduação em prática. Prática, exatamente. E é por isso que hoje você é uma referência. Sim, eu digo com propriedade, assim, que ali eu me transformei como profissional, não só como profissional, como pessoa também, mas a transformação como profissional foi gigantesca. Então, a minha experiência, a minha bagagem, ela mudou muito a partir desse momento. Então, os pacientes que te procuram são aqueles que já possuem doença como câncer, tem mais alguma beta diabetes, doenças cardíacas. Eu tenho algumas especializações, eu falo que eu não trabalho com paciente simples, né? Uma das minhas especializações são doenças de alta complexidade com foco em cardiologia. Tá. Então, eu pego muito aí essa parte, cardiologia, pós-cirurgia, a própria oncologia, né? Que são diagnósticos um pouco mais pesados, digamos assim. Então, por isso que eu falo muito da leveza que a gente tem que ter ao passar mensagem, ao tentar proporcionar mudanças para esse paciente, porque ele já vem de uma patologia que traz um certo peso. Então, a gente precisa ser mais leve no tratamento e trazer essa proposta da mudança como algo natural e não como uma imposição. Sim, sim. E fala para mim, Betta, como que as necessidades nutricionais de um paciente com câncer podem diferir de uma pessoa saudável? Existem nutrientes específicos que você destaca quando você monta um plano nutricional para esses pacientes? Existe. Eu digo para você que as referências, existem referências, né? Algumas referências são muito parecidas. Vou te dar um exemplo de um nutriente que eu sempre destaco que é a proteína. A recomendação proteica, ela tem que ser muito bem calculada e ajustada porque o paciente mais crítico, ele tem essa facilidade na perda de massa muscular. E aí, a recomendação é 1,2 a 1,5 gramas por quilograma de peso. Até aí, é muito parecido com o que a gente trabalha, né? Até na esportiva. Só que qual é a dificuldade? A dificuldade é quando esse paciente já vem para mim com uma falta de apetite, com uma mucosite na boca ou com algum outro quadro clínico que dê para ele mais saciedade. E aí, a gente tem que trabalhar com uma carga proteica mais alta que muitas vezes ele não tolera. e aí, é aí que vem a suplementação, né? Só que essa suplementação, exemplo, o whey protein, nem sempre é fácil de incluir. Apesar de ser líquido, ele tem um paladar residual aí e o paciente tem o quê? Um paladar metálico. Ah, por conta... Por conta do tratamento, da medicação. Então, muitas vezes eu falo para o paciente, ah, mas tem a suplementação? Tem. E aí, nesse caso, eu opto já por entrar com um colágeno de tecnologia Body Balance porque o sabor residual é menor. Outra coisa que eu destaco, a gente como profissional sempre fala, não faça suplementação por conta própria. Mas os pacientes oncológicos, eles vêm com um combo de suplementação para imunidade, antioxidante, gigante. Eu pego pacientes que eles tomam. Quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar se esse combo antioxidante atrapalha o tratamento deles. Eles nem sabem o que está acontecendo. É isso mesmo. Porque o combo antioxidante, ele age para proteger a sua célula. E o tratamento oncológico, ele quer o quê? Ele quer destruir a célula. Então, muitas vezes, quando você sobrecarrega na vitamina C, na curva, na vitamina E, enfim, antioxidantes maravilhosos. Mas, você está protegendo a célula errada. E você pode interferir negativamente o seu tratamento. Primeira dica, gente, da Roberta, que para a Jaque Vidal, que não é nutricionista, e eu pegaria desse episódio, e se você está assistindo a gente, parar e anotar agora. Para de se auto-suplementar. Isso em qualquer situação. É ainda mais uma situação de câncer. É isso que eu falo. E aí, o paciente vem com receitas, que a vizinha, e o chá, e eu falo, calma, vamos pelo básico, vamos pensar aqui no clássico. Alimentação, fruta, legume, verdura, lógico, tem ali as comorbidades, a gente vai ajustar de acordo com o paciente. Mas, a gente precisa parar com essa suplementação excessiva, que pode estar interferindo negativamente no tratamento. terceiro ponto que eu vou falar com relação a diretriz. Atividade física. Sim. As pessoas têm a mania, né, de falar que o paciente oncológico, ele tem que ficar deitado, que ele está fraquinho. Não. Hoje em dia, a gente tem em diretriz, recomendação de 150 minutos semanais de atividade física. Então, se a gente dividir isso aí por semana, são três aulas de 50 minutos. Sim. na semana. Sim. Então, o paciente pode e deve fazer atividade física. A atividade física está relacionada à redução das dores associadas ao tratamento, secreção de hormônios associados a bem-estar, a depressão, e também disposição do paciente, né, que está passando por um tratamento que debilita, ele faz atividade física, ele vai ter mais disposição. Ou seja, até em caso de câncer, a atividade física passa a ser medicamentosa. Exatamente. Exatamente. É como se fosse um protocolo de procedimento, a gente pode falar assim, né, de... Alimentação saudável, atividade física, recomendação durante e após o tratamento. Ótimo. Pode falar, Sá. Existe alguma pesquisa ou descoberta na área de nutrição oncológica, além dessa, que esteja influenciando essas recomendações? Existe alguma coisa mais específica? Recomendação nutricional? Isso. Eu diria que não, porque é o que eu falei, são muito similares, né, as recomendações. Agora, o que eu digo pra você de dado alarmante é que 30% dos casos de diagnóstico de câncer poderiam ser evitados com estilo de vida saudável. Nossa. Então, se as pessoas... 30%, Roberto. 30%. Então, quando eu falo estilo de vida saudável, alimentação balanceada, atividade física, excluir o fumo... O tal do básico que funciona. O básico que funciona. E aí, eu deixo aqui uma provocação pra quem tá me assistindo, que é o seguinte, as pessoas têm mania de falar que morreriam pelos seus filhos e familiares. Você viveria mais por eles? Você mudaria a sua alimentação? Praticaria atividade física? Quando você fala que você morre por alguém, você tá na contramão. Você tem que pensar em viver. Exato. Nossa, que lindo isso. Porque a gente luta, a gente não consegue ajudar ninguém. Exatamente. Então, é pensar em viver e ter qualidade de vida pra estar com quem você ama. E falando em vida, Roberta, você tem alguma história de sucesso ou experiência com algum paciente que tenha implementado suas recomendações e visto uma melhora significativa na sua qualidade de vida? Alguma coisa que te vem na cabeça de relance quando eu falo? Me fala uma história. Me conta uma história. Eu poderia falar aqui horas sobre o caso da minha irmã, mas não vou puxar pra isso. Eu vou falar de um paciente específico que ele foi recomendado a mim por questões de saúde, cardiopata, diabético, obeso, e ele começou a implementar não só a alimentação saudável como a corrida e ele fez a ultramaratona da Patagônia. Nossa! Então, ele, assim, pra mim é um exemplo maravilhoso e detalhe, idoso, tá? Então, assim, um idoso com câncer que no final ficou em remissão e foi correr uma maratona na Patagônia. Exatamente. Ah, gente. Exatamente. A nutrição é muito maravilhosa. É a nutrição agindo aí em todos os sentidos. Ô, Beta, eu queria voltar num ponto que eu anotei aqui pra te perguntar. Quando você tá no seu dia a dia com o seu paciente, que eu acho que isso pode ajudar muito os profissionais que estão assistindo a gente, quais são os sintomas mais comuns pensando no paciente que teve um diagnóstico de câncer? Assim, sintomas que eu digo é náusea, apetite, como é que você trata a nutrição além do ajuste nutricional, né? Eu digo naquela forma de acolhimento mesmo, de pensar na rotina. Quais são as maiores dores? Os efeitos colaterais ao longo do tratamento, a maioria deles são ligados à nutrição. Então, a gente pensa aí na perda de peso, na desnutrição, na diarreia, na constipação, né? Mucosite. E aí, eu sempre falo, eu não dou pro meu paciente uma folhinha com se você tiver isso, você faz isso porque ele fica apavorado. Ele pode ter muita coisa. É. Então, na verdade, o tratamento, ele vai se desenrolando, com o passar do tempo. Eu tenho pacientes que têm uma diarreia e uma mucosite. E tem coisas que são da doença e tem coisas que são consequências do tratamento. Exatamente. Tem que saber em que momento você vai entrar. E a gente tem que saber em que momento aplicar. E outra coisa, o que eu sempre falo é o seguinte, o paciente que começa o acompanhamento no início, quando ele tem o diagnóstico, dificilmente ele tem muitas consequências. Só que o problema é o seguinte, eu não trabalho com nenhuma equipe médica, né? Então, o paciente ele me procura quando ele tem a complicação. E aí, ele vai procurar nutricionista oncológica. E aí, ele já chega para mim com uma série de efeitos colaterais que a gente poderia ter evitado lá atrás. Essa era a minha próxima pergunta. Qual a importância de uma equipe multidisciplinar no tratamento desse paciente? É essencial. É essencial. E muitas vezes você vê que o paciente faz o tratamento, mas ele, ah, não, eu já faço acompanhamento com o meu médico. A nutrição é fundamental. Desde o diagnóstico, a gente precisa tratar esse paciente desde o diagnóstico para promover qualidade de vida. Para que ele consiga fazer a atividade física dele. Porque se ele tiver uma diarreia, ele não vai fazer. Se ele está se sentindo mal, se ele está vomitando, ele não vai fazer. Então, é todo um campo de mudanças que a gente precisa promover para esse paciente para ele levar esse tratamento com qualidade de vida. E, Roberta, quando a gente pensa na Roberta de hoje, qual a diferença da Roberta de 10 anos atrás? O que mudou para você? Eu diria que acolhimento é a palavra chave. Eu acho que o tempo de experiência traz para a gente que, muitas vezes, a prática pode se recolher um pouquinho. São pacientes que precisam da atenção, do olhar. E aí, quando a gente faz esse acolhimento, aí você traz a prática e se torna muito mais fácil do paciente entender a mensagem e praticar o que você está ensinando. Acolhimento e amor vem do berço e vem de casa. E é isso que eu ia falar. Apesar da gente dominar todas as técnicas, da gente saber toda a parte fisiológica, patológica da coisa, a gente não pode esquecer que quando a gente está tratando de seres humanos é uma outra alma que está na nossa frente. E mais do que isso, é o amor da vida de alguém. Exatamente, exatamente. Betta, dentro da tua história, teve algum momento em que a presença, porque lidar com esse tipo de patologia, lidar com doença, não é um dia a dia fácil. São muitas emoções para a gente que acredita em toda essa parte de energia e espiritualidade. A gente sabe o peso que traz porque uma pessoa doente é uma família doente também. teve algum momento, alguma experiência na sua carreira que o apoio da sua família foi muito importante para você conseguir e continuar e seguir o seu propósito? Sempre. Meus pacientes são pacientes que eu sempre falo da minha família e conto histórias. Eu acho que até por essa identidade mesmo de ter passado por isso dentro da minha casa. Então, a minha família é muito presente na minha vida. tudo o que eu faço eu tenho o apoio deles, eu tenho ali a fala do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu marido, enfim. E a vibração, eu acho que a vibração é tudo também, sabe? Quando a tua família te prepara para você encarar todas as dificuldades. Eu já tive momentos que eu pensei em desistir da nutrição e hoje em dia eu falo como que eu pensei isso? Como? Eu não me vejo fora da nutrição, sabe? E o meu apoio familiar ali foi integral. Então, isso sempre me sustentou. Falando em apoio familiar, eu sou sua companheira de congressos. Eu sei que a gente se alentou um pouquinho da cidade do Rio de Janeiro para estudar em outros lugares. Eu já sei disso porque a gente se acompanha nessa jornada. E eu queria saber qual é o papel do seu marido nesse sentido, assim. Como que o apoio dele tem sido fundamental para você enquanto nutricionista e mãe? Eu não tenho nem palavras para definir porque ele é aquela pessoa que eu falo assim, eu não sei se eu vou, eu vou ficar longe das meninas. Ele fala, vai, eu me viro. Ele assume tudo, ele faz comida, ele busca no colégio. Então, nesse ponto, assim, ele me dá um apoio integral e ele vibra comigo quando muitas vezes eu falo assim, poxa, mas um congresso tão próximo do outro e ele fala, você tem que ir. É a sua profissão. Você vai crescer e é isso que você precisa. Então, ele me apoia full time, assim, eu não tenho nem palavras para definir o que ele... É ele e sua rede de apoio? É ele e meus pais, meus pais também, porque eles sustentam muito quando meu marido está trabalhando, os meus pais seguram a peteca legal. Nessa temporada, eu quero trazer muito mais do que só a Roberta, enquanto nutricionista oncológica, eu quero realmente mostrar o poder dessas mulheres nos pilares básicos. Por isso que a gente trouxe aqui algumas perguntas, porque os pilares básicos da Roberta, família, conhecimento técnico e propósito. Então, Beto, é muito bonito ver que não tem segredo, é a base. E pensando nessa tua base, quando você olha para o seu futuro, que legado que você espera deixar para as suas filhas, para as nutricionistas que estão nos acompanhando aqui agora e para os seus pacientes na nutrição oncológica? Eu falo muito dessa questão do amor, do coração, é você agir colocando as emoções na frente, sabe? um exemplo que eu sempre brinco com os meus pacientes, eu falo, não chora que eu choro também. Porque quando você se deixa envolver, você dá o seu melhor. É verdade. É abrir seu coração mesmo e eu falo para os meus pacientes, a gente ter fé independente de religião, não é religião, é a fé, é o amor, então, são sentimentos sutis que entram aí na consulta e na vida e fazem com que eu tenha o meu diferencial no mercado, porque o mercado está saturado, então, se você não tiver a sua individualidade, se você não colocar para fora o que você tem ali de essência, você não vai crescer, vai ser só mais um. E eu acho que no seu caso, esse trabalho com a fé, ele é muito sério, porque a fé é a crença naquilo que a gente não está vendo. A gente não está falando sobre religião aqui. É isso. A gente está falando sobre qualquer coisa que a gente não está vendo, mas que a gente acredita que vai acontecer. E você trabalha com a cura desses pacientes e a cura eles ainda não alcançaram, mas eles têm fé que eles vão alcançar. Então, o quanto você precisa ser sensível. E eu falo não só da fé do que você acredita em religião, eu falo da fé de você acreditar no profissional. Eu falo para os meus pacientes, escolha o seu médico. Confia. Confie na sua nutricionista. Se você está aqui comigo, eu quero que você confie em mim. Eu estou aqui para te ajudar. É para segurar a mão e caminhar junto. Então, essa questão de escolher e acreditar envolve a fé. Quando você escolhe um profissional e você acredita na conduta dele. Então, isso eu também converso com os meus pacientes. Acredite no seu tratamento. Acreditar no tratamento é fundamental. Você não pode fazer um tratamento que você não sabe se vai dar certo. O que você desejaria para todo paciente que chega na sua frente, que senta na sua mesa e que acabou de receber o diagnóstico da doença? O que você desejaria para ele de futuro? Saúde. Não tem outra palavra senão saúde. Eu digo que eu cuido da saúde e não da doença. e como que você gostaria de ser lembrada pelos seus colegas, pela sua família e pela comunidade em geral? Se você pudesse deixar uma frase, deixar uma coisa que seja específica da Roberta. Como é que você gostaria de ser lembrada por todo mundo? Na nutrição, eu digo muito para os meus pacientes massa magra na saúde e na doença. Por que massa magra na saúde e na doença? Na saúde é a estética, é a beleza, é a autoestima e na doença é a qualidade de vida, é a perspectiva de vida. A gente avalia um paciente, por exemplo, por circunferência de ponturrilha. Então, na nutrição, essa é a minha frase. Mas, ser lembrada, eu digo que pelo meu jeito, pelo meu sorriso, pela minha alegria. Eu ia dizer pela sua energia. Eu também. Eu também ia dizer pela sua energia. Porque assim, não teve uma vez que eu tenha te encontrado que você não estava com esse sorriso no rosto. É, então, é isso que eu tento trazer, sabe? E muitas vezes, óbvio, a gente não está tão bem, né? Mas quando a gente trabalha com a dor, a gente tem que ter a energia lá no alto. A gente tem que estar muito para cima. Porque o paciente traz essa carga. Então, eu tenho que falar para ele, ó, tira isso daí, vamos embora e vamos caminhar. Então, essa energia alta é o que eu tento trazer sempre. É o que eu falo, né? A gente precisa começar de dentro para fora. Então, é ter o comprometimento com o seu interno para que você possa externalizar as suas mudanças. Eu tenho dois momentos antes da gente encerrar esse episódio. Ai, meu Deus. Posso chamar? Posso chamar? Posso chamar a diretora? Posso chamar? O momento número um é que a gente tem uma... Deixa eu ver de uma água. Um envelope super secreto. Traz para cá. Top secret. Top secret. Porque a Samara perguntou para ela por quem ela faz o que ela faz. Então, a gente tem... A Roberta está privilegiada, amor. Ela tem duas mensagens. Ai, meu Deus. De dois porquens que ela faz o que faz. O envelope... Entrega para ela. Eu vou ter que ler? Você vai ter que ler. E você vai ter que ler no microfone. Ai, meu Deus. Quem é a nutricionista Roberta Santiago? Falar da Roberta Santiago é descrever uma mulher de personalidade forte. Nasceu para trazer alegria e muito amor nessa família. Sua caminhada tem sido de muitas histórias. Algumas fizeram dela essa pessoa determinada que sempre busca o melhor para alcançar seus objetivos. Ela é muito generosa, honesta, lida com as adversidades da vida com muita coragem e me faz sentir um orgulho imenso de olhar o quanto ela é vitoriosa. Escolheu uma profissão... Escolheu como profissão ser nutricionista para cuidar e ajudar seus pacientes, que são parte da sua experiência única de vida. Ela dedica a cada um e respeita a sua individualidade e necessidade. Seu olhar se ilumina quando fala de seus pacientes, das suas descobertas para alcançar o melhor para a sua saúde. Seu consultório é um espaço acolhedor onde irradia muito amor e respeito. Sua dedicação se estende aos estudos, congressos através de... Estudos? Desculpa. Sua dedicação se estende aos estudos constantes através de inúmeros congressos que ela participa, trazendo conhecimentos para atualizar e continuar evoluindo na sua profissão. Ela é um grande exemplo para nós. Trouxe sua experiência e estudos para cuidar de todos ao seu redor. Sou muito feliz por vê-la conquistando seus espaços e sempre se aprimorando para ter sucesso em sua profissão e missão. Em casa, é sempre amorosa e muito dedicada às meninas, Maluzinha e Isabela. Uma esposa exemplar, uma filha e irmã e que enche nossos corações de amor. Amo muito... Não entendi. Não entendi. Amo muito essa menina, Vera e Erli. Seus pais? Meus pais. Além dos seus pais, a gente tem uma mensagem muito importante para te dar. Olá, espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Camila Santiago, eu sou irmã da nutricionista Roberta Santiago e hoje eu vim falar um pouquinho dela. Eu costumo dizer que a Beta é um anjo na nutrição oncológica. Ela doa amor, conhecimento, acolhimento. Ela está sempre em busca de novos meios para melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes. No final de 2020, eu enfrentei um tratamento oncológico e eu me vi em meia pandemia com a minha irmã grávida, estudando meu caso a fundo e me prescrevendo os melhores suplementos para que aumentasse a minha imunidade e melhorasse a minha cicatrização. Eu passei pelas sessões de rádio ilesa, sem nenhuma queimadura na área irradiada, com peso estável e das oito cirurgias que eu fiz na face para poder reanimar os movimentos depois da paralisia facial, eu posso dizer que as minhas cicatrizes são lindas, graças aos cuidados dela. A nutrição é o princípio básico para qualquer tratamento, principalmente o oncológico. E eu tenho do meu lado a melhor pessoa que eu tanto amo e admiro, Roberta Santiago. Um beijo. Aí eu não vou conseguir falar. Então, assim, a gente te apresenta essa potência de mulher que é a Roberta Santiago ou Roberta Brito que a gente tem um desafio aí. E é com muito prazer que abrimos o primeiro episódio da To Belong. E depois das suas palavras finais, eu tenho uma mensagem do nosso time pra você. Eu tô lendo um livro que me inspirou nessa temporada. O livro se chama Mulheres Improváveis e cada mulher que está aqui é uma mulher que foi de improvável a sucesso. Então, Beta, te dei um tempinho pra respirar. Agora eu já consigo falar. E eu quero que você deixe a sua mensagem final. Eu digo pra vocês que eu gostaria que todo mundo vivenciasse a experiência que eu vivenciei na minha casa com a minha irmã de cura. Um paciente, quando ele me procura, eu sempre penso no que eu tenho na minha casa, que é a minha família. Então, cuidar dos meus pacientes é como se eu estivesse cuidando de alguém da minha família. e ver a minha irmã saudável de fato é a minha melhor recompensa profissional e pessoal. Então, essa questão da gente cuidar de outras pessoas, a gente tem que se colocar no lugar delas, né? Então, de fato, é isso. A emoção tomou conta, mas eu fico muito agradecida por vocês me proporcionarem esse momento porque de fato é a minha vida. São os meus familiares, é o que eu busco e quando eu olho para um paciente, eu tento trazer para ele o empenho que eu tive para cuidar da minha irmã. Trazer para ele o melhor que eu posso fazer por ele para trazer a saúde, para que alguém na casa dele sinta a mesma alegria que eu sinto em olhar para a minha irmã. Mais do que cuidar de família, você está cuidando do seu servir. Mais do que sua vida, é o que você veio fazer aqui. Não esquece disso. Você é muito grande. Sá, sua mensagem final para esse episódio. Bom, você me pegou de surpresa. A minha mensagem final para esse episódio é justamente a que eu já tinha falado sobre o cuidado que a gente precisa ter quando a gente toca contra a alma humana. A gente não pode esquecer que a gente está aqui como instrumento de algo muito maior. Então, a Roberta hoje está aqui se apresentando como instrumento da nutrição oncológica e ela trouxe para a gente a visão dela de como que ela cuida dos pacientes dela servindo para essas pessoas. Eu acredito que todo ser humano tenha um potencial de servir e é por isso que a gente está aqui. Então, se a gente pudesse colocar como propósito inicial da nossa vida, seria o que que eu posso servir a alguém. Porque é para isso que a gente está aqui. Betta, deixa as suas redes sociais para quem ainda não te conhece, não te acompanha. Meu Instagram arroba betasantiago underline nutri. Lá vocês vão ver o Instagram tanto quanto bagunçado, mostra a minha vida pessoal, minha família. Mas eu falo que um pouco disso sou eu. Eu gosto de trazer essa questão familiar para as consultas e é o que eu sempre falo, do reconhecimento e do amor que a gente tem dentro da nossa casa. Seu? Arroba samaraplentesnutri. Eu também não sou essa organização toda de Instagram não, porque a vida dos bastidores ela é uma corrida. Mas eu estou lá para o que vocês precisarem. E vou deixar aqui as nossas redes sociais. É arroba papo com o Nutri para você que ainda não segue a gente no Insta. E o meu é arroba jaque.vidal. E eu vou encerrar essa temporada com uma frase, com um trecho do livro da Viviane Martinello Mulheres Improváveis. Os momentos difíceis têm o poder de calibrar o nosso coração e nos amadurecer como nenhum outro momento. A pressão vem para estabelecer. É incrível como os dias mais difíceis foram os que serviram para levantar homens e mulheres cheios de uma graça sobrenatural. Os dias difíceis são capazes de extrair a nossa essência. No tempo difícil, o carvão vira diamante. Estamos vivendo dias de crise, dias em que a oportunidade está bem à nossa frente. Quanto mais lapidadas formos, mais autoridade nos será conferida. muito obrigada. Muito obrigada.